Infelizmente o Brasil perde nesse exato momento este renomadíssimo cantor, tem essa e outras informações que você confere agora nesse vídeo. Antes de continuarmos eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. O falecimento da cantora Marília Mendonça completa 3 anos nesta terça-feira dia 5, mas a mãe dela sente sua falta todos os dias. Dona Ruth Moreira fez aniversário na última segunda-feira 4 e como presente para si mesma, pretende realizar um desejo que a sertaneja tinha, adotar uma criança. Outro sonho dela é de que eu adotasse uma criança, né? Que também já está no meu projeto, viu gente? Não posso deixar passar muito tempo. A gente é acostumado com bebê lá em casa, porque o Léo, o Léo é um bebezão. Na conversa com a revista eletrônica, a mãe de Marília admitiu que a dor da perda continua, mesmo 3 anos depois. Perder um filho é a pior dor que você pode sentir aqui nesse plano. Os aniversários de falecimento são datas difíceis, mas todos os dias eu estou sem ela, mas quando paro para lembrar daquele dia, meu Deus, lamentou a matriarca. Dona Ruth abriu as portas da sua casa em Goiânia para a Record e mostrou que a decoração está quase igual a da época em que Marília ainda vivia lá. Foi esse cantinho aqui que eu escolhi para deixar todas essas coisinhas dela. Eu troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa em que ela morava comigo, que sempre morou, e vai continuar do jeitinho que está lá. Valorizou a empresária. Uma das mudanças foi a área adaptada para o Léo, repleta de brinquedos. Ele gosta de gente, de farra, de festa. Então, acho que ele não deixa a gente ficar triste, não. Falou a avó Coruja, que também deu instrumentos para o neto. Eu acho que ele vai seguir para o lado musical. No fim de semana passado, o cantor Bruno Mars fez uma homenagem a Marília Mendonça durante o seu show em Brasília, e o tecladista John chegou a tocar a música infiel. A sertaneja nunca escondeu que era fã do astro pop, que facilitou a dedicatória. Ah, ela cantava e marcava ele. Ela cantava muito as músicas dele. Tem muita música aí que ela dedilhava lá no inglês dela, e marcava ele, e mandava para ele. Ela ia em todos os shows dele, sabia? Finalizou. Realmente é muito difícil, né, galera? Olha só, o aniversário da Dona Ruth. Foi no dia 4, e hoje, dia 5, completa 3 anos do falecimento da querida Marília Mendonça. Que difícil para a Dona Ruth, né? Mas o que vocês acham dessa ideia de adotar uma criança? Deixe o comentário aqui abaixo, e vamos para a próxima notícia. A atriz Regina Duarte vai voltar a atuar em 2025. Longe dos palcos, desde 2018 e da televisão há 7 anos, ela se dedicou nos últimos meses à divulgação de sua carreira como artista plástica. A veterana recebeu convites e está estudando textos e roteiros que possam agradá-la. Em entrevista ao site Luisa Tolipan, a mãe de Gabriela Duarte, deu pista de qual será o seu próximo trabalho como atriz. Ando ansiosa para voltar aos palcos. Tenho já alguns textos que admiro. Quem sabe isto não se dá ainda no primeiro semestre de 2025. Será maravilhoso. Afirmou ela. A atriz protagonizou a versão de 1988 da novela Vale Tudo, que vai ganhar o remake na Globo no primeiro semestre de 2025, logo após o fim de Mania de Você, na faixa das nove. O site Notícias da TV adiantou que a emissora estuda colocar nomes do antigo elenco na nova versão. Regina Duarte é um deles. A ex-globo, no entanto, não tem uma boa relação com a antiga empresa desde 2020, quando aceitou o convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura. Na época, ela encerrou seu contrato de mais de 50 anos com a emissora. A última novela da atriz foi Tempo de Amar, em 2018. Regina admitiu que não tem mais vínculo amistoso com a Globo. Nossa relação se esgotou e já deu tudo o que tinha que dar. E acredito que nós brindou com sucessos magníficos. Declarou ela que não sente falta de tramas clássicos em novelas. Tenho visto excelentes trabalhos na Record, aprecio as tramas bíblicas, acrescentou. A artista brincou sobre um possível remake de Rainha da Sucata, novela que está de volta ao Globoplay. Perguntinha inocente, será que hoje na minha idade, mas com todos os recursos de que a TV dispõe, eu poderia sonhar com a sorte de ser escalada para repetir a graça e o charme de Maria do Carmo? Concluiu Regina. O que vocês acham galera da volta aí da atriz Regina Duarte a atuar nas telinhas? Deixe aqui o seu comentário com sua opinião e vamos à próxima notícia. Infelizmente faleceu o renomadíssimo cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos de idade. De acordo com as primeiras informações, o veterano artista e ícone da música brasileira, faleceu após sofrer uma queda em sua casa em Santana, na zona norte de São Paulo. De acordo com as informações da Record, o artista estava acompanhado de um cuidador da família. Ele estava lúcido quando o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. Ainda segundo informações divulgadas ao canal pela assessoria de imprensa do artista, a ambulância demorou a chegar ao local. No entanto, Agnaldo foi levado ao hospital Agassamp, também no bairro de Santana. Ele tinha um corte na cabeça e acabou não resistindo ao acidente doméstico, vindo a óbito instantes após o ocorrido. Agnaldo Rayol ficou conhecido pela voz de baritona e sua participação como cantor e apresentador em diversas atrações da televisão brasileira. Entre os maiores sucessos do artista estão suas interpretações de canções italianas, tais como Mies de Oconda e Tormento de Amore. Em nota oficial, a assessoria de imprensa do cantor destacou a trajetória de Rayol. Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio, diz o comunicado. É válido lembrar que Rayol marcou época na música brasileira, se tornando um dos fortes nomes do cenário romântico musical. Ele ainda chegou a cantar ao lado de grandes nomes como Hebe Camargo, Roberto Carlos e outros amigos. Que triste perda, né galera? Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os seus familiares, amigos e fãs. Vamos agora à próxima notícia. Um episódio polêmico envolvendo o cantor Leonardo resultou em um processo judicial no qual um fã exige 560 mil de identização após ser agredido durante um show em Aruanã, Goiás, em julho deste ano. Segundo a defesa do fã, ele tentava defender a esposa de um homem desconhecido que a importunava quando Leonardo teria pedido que alguém na plateia o agredisse, resultando em um forte tapa que causou desmaio e lesão no rosto do fã. De acordo com os autos do processo, Leonardo interrompeu o show ao perceber a briga na plateia e teria incentivado um outro espectador a dar um tapa na orelha do fã. A defesa alega que devido à força do golpe, o fã desmaiou e sangrou e nenhum socorro foi prestado por Leonardo ou pela equipe. Ninguém, tampouco o rei querido, se importou com o estado do rei querente em meio à multidão desacordado e sangrando, relatou a defesa, afirmando que amigos tiveram que carregá-lo até a margem do rio para tentar reanimá-lo. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e o processo foi iniciado em setembro de 2024. Em resposta inicial à situação, a assessoria do cantor afirmou que Leonardo parou o show ao ver uma confusão envolvendo uma mulher no público, mas ainda não se manifestou oficialmente sobre o processo que está em fase inicial. O fã afirma que foi acusado injustamente de agressão à mulher, sendo essa acusação, segundo ele, falsa. Além do trauma físico, a defesa destaca o impacto emocional e os dias de trabalho perdidos, mencionando uma lesão no rosto que necessitou cuidados. O caso evidencia questões sobre a segurança em eventos de grande porte e o papel das celebridades ao lidarem com situações no palco. O desenrolado processo agora, em análise judicial, deve levantar reflexões sobre o limite entre a interação com o público e a responsabilidade dos artistas em relação ao que ocorre em seus shows. O que vocês acham, galera, dessa situação? Deixe aqui o seu comentário abaixo e até o próximo vídeo.